Filho, eu posso saber por que a tua namorada tá usando as toalhas aqui de casa? Ué mãe, eu que emprestei pra ela, não tinha? É, por isso. Entendi, então da próxima vez tu pede pra ela trazer as próprias toalhas da casa dela, tá? Porque as da minha casa são para as visitas. Com licença. Você sabe quem lavou essa louça toda aqui? A Bia, mãe. E eu, tinha muita coisa acumulada, achei melhor deixar tudo limpinho. Da próxima vez, ou tu lava a louça, ou tu deixa pra mãe aqui lavar, tá? Porque a tua namorada, ela não sabe, olha o estado dessa louça toda mal lavada. Mãe, aposto que se eu não lavar, você reclama também, né sua vaca? Filho, a tua namorada, ela vai embora hoje ou ela tá pensando em ficar mais um dia? Eu tô aqui do lado dele. É mãe, ela tá aqui do meu lado, para de falar essas coisas, ela é minha namorada. Pois é, pode falar pra mim. Não, é que ela fica tanto aqui que parece até que já mora, né? Depois eu quero ver as contas no final do mês, tá? Ah, parece até que já moro. Como se alguém, além do teu filho, fosse aguentar morar contigo, né? Por favor.